do youtube beleza começando um vídeo aqui no canal estúdio novo e vídeo novo gostou né gente para deixa eu tirar aqui do meu tripé ó aqui eu tenho tanta ferramenta ainda para colocar só que eu tô com meio com preguiça olha aqui eu já coloquei ó mas demora para colocar aqui no lugar aqui então gente está organizando aqui que tem muita caixa olha pra lá olha lá tá tudo desorganizado aqui é estúdio novo tem muitas coisas ainda para arrumar e olha gente que eu ia mandar um vídeo para vocês que eu abrir um olha aqui gostou né gente o próximo vídeo é fazendo um muito chaco eu acho que eu já fiz vídeo no meu canal só que eu não postei sem querer esse chaco que é muito legal para desculpar aqui em cima aqui que aí eu te mostro ele você é muito fácil de fazer eu fiz a ilha eu acho que eu bati na câmera mentira eu não sei lutar com isso aqui não mas eu sei fazer e gente espera aí espera aí no manual do mundo como que eu gosto muito daquele cara tem uma câmera dessa né ó olha que legal essa câmera tá a câmera dessa essa câmera eu paguei sem raiva na época e que tem um a câmera que era muito antiga você tirava a foto dela aqui assim eu não acho que é mesmo você tirar a foto dela aqui assim e aqui saía aqui você vinha assim você vê até hoje você vê e a foto saia aqui isso aqui eu vou colocar bem aqui ó tanta gente estúdio novo e vídeo novo então falou inscreva no meu canal até um sábado não está com vídeo novo e estúdio novo porque acho que todas as ferramentas vai estar colocado mas se quiser ver um negocinho pera aí gente ó nós abrimos um pequenininho né agora vai ser um bitelão aqui vai ser um desse aqui para nós abrir daqui uns dias aqui ó e gente pera aí tô esquecendo um negócio olha aqui que eu já fiz estiringue de quatro goma que zika moleque olha aqui deixa eu dar um tiro na câmera será que tá pera aí deixa pera aí estiringue é muito zika moleque aqui ó fechou é que eu tenho também aqui tá por aqui ó é é muito legal então vamos dar um tiro com ele vamos então vamos lá então gente pera aí eu dar uma parzadinha aqui eu dar uma vinheta falou gente estamos aqui nos terrenos tá vendo tá com um pouquinho melhorar o meu está aqui no meu terreno então estiringue gente então vamos lá não faça isso em casa tá se tiver estilingue não faça isso é só por brincadeira então aqui ó vamos pegar um pedacinho de tijolo você põe aqui vou mirando lá na casa da manhã vim aqui opa oi estirei pegar mais um aqui esperai vai colocando gostando né Ele é muito bom, só que eu não tenho força pra tirar nele Ele é duro pra puxar aqui Então gente, falou e tchau tchau